O técnico Roger Machado precisa administrar duas decepções para esta reta final de turno da Série B. Jogadores que estão machucados há um bom tempo e que tinham expectativa de volta agora. Eu quero falar sobre a decepção de Roger em cima de Elkson e de Edilson. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Davila e nós vamos juntos para falarmos da dupla Edilson e Elkson. Mas antes de qualquer coisa, deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte do A Dupla, cara, para ficar bem informado, para saber de Grêmio Dia Internacional, tu sabe onde é que é o canal, né? É aqui, velho. Aproveita e aqui no primeiro comentário fixado, entra para o nosso clube de membros lá no Telegram. Você vai cair direto no grupo de dicas de apostas. E lá, além de receber as dicas de um especialista, você pode ir para um grupo de debates de Grêmio ou de Internacional para bater um papo comigo com o Taigor Jank e com toda a galera. Estamos te esperando. Lembrando que a partir de agosto, sorteios com premiações. Combinado assim, eu quero destacar aqui com vocês a situação envolvendo Edilson e Elkson. A dupla, ela se machucou no dia 13 de junho, tá? E desde então, eles vêm sofrendo com a recuperação, vêm buscando a reabilitação e a gente acompanha esse passo a passo, eu acho que dá para a gente colocar assim, a gente acompanha esse passo a passo lá no CT Presidente Luiz Carvalho. O problema é que toda a projeção interna para os dois retornos não está sendo cumprida. A projeção, ela não está batendo com aquilo que a fisiologia acreditava ser possível. E isso não é culpa da fisiologia, da preparação física, não tem nada disso, tá? Antes que as críticas comecem. Existe um ponto que é o lado físico do próprio jogador, da forma como ele reage ao tratamento e consegue voltar. Alguns voltam antes, outros acabam atrasando um pouco mais. Pelo menos essa é a justificativa. O caso do Edilson e do Elkson, eles até se assemelham. Eles tiveram uma lesão muscular de grau 2. E a perspectiva de volta, neste momento, é para o jogo contra a Tombense. A perspectiva inicial, na verdade, era para o jogo contra o Tombense agora sábado. Só que, como vocês sabem, e nós estamos acompanhando, informando, vendo no dia a dia lá dos trabalhos, nenhum dos dois foi liberado pelo departamento médico. Pelo contrário, eles sequer trabalham com bola. E esta é a grande decepção do técnico Roger. Com a situação física envolvendo estes dois jogadores. O Edilson e o Elkson, eles comungam da mesma avaliação interna da comissão técnica. Jogadores muito talentosos, de bons recursos técnicos, mas que chegaram no Grêmio com um condicionamento, ou com condicionamentos físicos, muito aquém do esperado. A direção, o departamento de futebol, não esperavam por isso. Sinceramente, não esperavam. O Grêmio tinha uma aposta muito maior no Elkson, por conta do histórico, ciente de que ele tem dificuldades, e nós até já falamos sobre isso, que o Grêmio se surpreendeu com a dificuldade que ele apresentou, mesmo sabendo que ele teria algum tipo de problema pelo longo tempo parado. Mas as coisas não aconteceram como esperado. Já o Edilson, foi uma aposta que a direção tinha um pé atrás. Vamos lembrar, o Grêmio não queria a contratação do Edilson. Edilson fez por pressão de algumas camadas, e porque era o nome que tinha à disposição para a lateral direita, e ali existia uma necessidade e até um certo desespero. E ele acaba confirmando o péssimo ano que ele teve no ano passado, na reta final, evidentemente. Péssimo ano físico, e o Edilson não consegue jogar. A partir de agora, com os dados atuais, e consultando principalmente as informações que hoje o Grêmio dispõe, dá para colocarmos como data de retorno para a dupla o jogo contra a Ponte Preta. E vejam só como esse jogo é importante. Porque além de ter Edilson e Elkson, que são alternativas importantes sim, o Edilson teoricamente é titular, e o Elkson é o reserva do Diego Souza, o Grêmio terá os acréscimos dos reforços, Tassiano, Guilherme, Lucas Leiva, então será um Grêmio bem mudado, um Grêmio com mais alternativas. Só que esta é a perspectiva. Esses jogadores, Elkson e Edilson precisam voltar a treinar normalmente, e isso é esperado para a próxima semana. Caso se confirme, aí sim, a decepção do técnico Roger Machado poderá ser um pouco menor, pelo menos para contar com eles para o duelo contra a Ponte. Falando no micro, no macro, a decepção existe, porque são jogadores que o Grêmio depositava uma expectativa enorme de lideranças técnicas em campo, e hoje são peças importantes ali no ambiente do vestiário. Principalmente o Edilson. O Elkson, pelos relatos, ele é um cara de bom relacionamento, mas ele não é um líder, ele não consegue se destacar neste sentido. Vamos acompanhar os problemas do departamento médico gremista. Por quê? Será do DM que algumas soluções poderão aparecer. Nós estamos vendo aí o caso específico do Ferreira, né? Vamos ver se o Edilson volta e assume a titularidade daqui a pouco, começa a brigar com o Rodrigo Ferreira, Rodrigo Ferreira, que tem dado conta da posição, e aqui um bastidorzinho, tem sido bastante elogiado. O Grêmio subindo para a Série A do ano que vem, e eu estou apostando que ele vai seguir, tá? Mas é só um palpite meu. Tem eleição, tem muita coisa para acontecer, e a gente sabe que isso vai lá na frente influenciar em muitas decisões. Mas enfim, deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte do A Dupla, cara! A gente se vê! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho